Vai saber que tá vestido o que há de mais moderno, que se adapta ao nosso dia a dia, porque com esse look casual, você vai trabalhar, você vai passear, você faz exercício físico. Na Fiu Up, você encontra peças desenvolvidas por especialistas no assunto. Por isso que a modelagem é diferente, por isso que a roupa é confortável. Você vai encontrar blusa, tops, enfim, legs das mais variadas estilos, dos mais variados modelos, shorts também. E onde é que você encontra a Fiu Up? Em todos os shoppings. Tem Fiu Up no Maraíra Shopping, no Shopping Tambiá, em Campina Grande, no Partage Shopping, os melhores shoppings da capital e também do interior lá em Campina Grande, tá? Arroba Fiu Up Fitness Oficial no Instagram e o site FiuUpFitnessOficial.com.br, tá? Eu tenho absoluta certeza, depois de você usar a Fiu Up, você nunca mais vai querer outra moda fitness, porque a modelagem é diferenciada. No próximo bloco...